O que é que acontece com esta classificação do campo? Aparecem depois aqui alguns termos que eu penso que nós passámos a ver de outra forma e que começaram a também ser utilizados no nosso popular. A candidatura trouxe extinção, a candidatura trouxe reconhecimento, trouxe visibilidade, trouxe orgulho ao limpejo e aos cantadores, respeito também e evidentemente a consequência de tudo isto é responsabilização da parte que tem canta, da parte que tem super-emprende e aqui a responsabilização não só dos cantadores, dos grupos rurais ou das próprias associações mas também das autarquias locais. E é aqui que aparece o canta como uma nova realidade. O que é que mudou? A qualidade? Talvez não. A quantidade? Isso sim. Há uma abertura nova. Há uma alegria diferente no campo. Os grupos deixaram de ter 15 ou 20 saídas que tinham. não vão-nos a medir nesta altura. Passaram a ter o dobro das saídas, passaram a ser chamados por tudo o que é sinto. Mas aqui a grande alteração que eu penso que aconteceu com este reconhecimento que eu vou neste não terá sido a qualidade na própria interpretação do canto e terá sido a forma como nós somos vistos. Aquelas pessoas que não estavam despertas para esta realidade acabaram por, com este reconhecimento, perceber que havia aqui uma matéria com valor. em discursos anteriores, falava-se muito, e quando falo da viagem, da dificuldade que os grupos orientejanes têm em impor a segunda volta, que seria a geração, para que haja continuidade no canto. Aqui é mais fácil, porque aqui os jovens louco recente, na zona à volta de Lisboa, a parte sul e a parte norte, a dificuldade é maior. Mas até aí, algumas das pessoas que não tinham vergonha, até, de mostrar as suas raízes, em se com esta classificação, esta valorização, essa vergonha deixou de transparcer. Havia quem tivesse vergonha de dizer que era alentejano, havia quem tivesse vergonha de ver o pai ou o avô fardados com a publicidade geograficamente. Também não é obrigatório. E, na realidade, passa por isto, tão simples quanto... E, a gente, um tribo, veja, não está já a resposta, grande parte dos grupos, não mudou, mas grande parte do grupo, dentro do grupo rural, veja, apenas 1,2,1. Deja, os discípulos, em gelo, em álcool de velho, os ticaretos, as moças da alveia, da cabeça gorda, campinho, da maia. Ora, apareceram dois da cabeça gorda, mas tu a não tem que ficar atrás destas coisas. Barros de Baco, Perceca Andegas e Raízes do Canto. Se aqui os jovens têm esta nova realidade, há uma outra que é distinta. E, já risco uma particularidade. Pensar-se aqui há algum tempo, que era quase impensável, que aquela faixa etária dos 30 anos até aos 50, 60, quase a vida ativa em que poucas... Não há muito pagar para estas andanças do Canto. Esta acaba de ser uma nova realidade. E Cuba tem capacidade a ter, ou eu até não atrevo a dizer, a quantidade dos colégios. Depois aparece esta outra realidade existente desde há algum tempo, que são as escolas de canto e o quanto das escolas. E esta são, sem sombra de dúvida, os maiores planos de saúde do barco. Sem querer alongar muito, ficavam por aí. Aplausos 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 Obrigada.